É bom lembrar o histórico, e para alguns de vocês, principalmente quem estiver com TV Escola, que acho que isso vai ser redundante, mas é bom lembrar de como a gente associa, e a gente associou o nascimento das novas mídias ao longo do tempo com o poder de persuasão dessas novas mídias. A imagem do funil de Nuremberg é muito interessante, como a educação bancária de Paulo Freire, ele fez um remix do funil de Nuremberg. Essa ideia de que você pode enfiar conteúdo na cabeça das crianças é uma ideia antiga. Ela não vem com Freire, mas ela é potencializada por ele. E a gente tem esse histórico, esse pensamento sobre as mídias desde quando elas nascem. Interessantemente, no Brasil, a mídia já nasceu educativa. Na verdade, dizem que o cinema já nasceu educativo, mesmo na França. Mas o cinema, no Brasil particularmente, o uso das mídias, ele já nasceu com propósito educativo, não foi apropriado para a educação. Se você pegar, por exemplo, um dos primeiros filminhos feitos no Brasil, que é do Humberto Mauro, Descobrimento do Brasil, quando ele faz o filme, o filme já nasceu com propósito educativo dentro de uma agência educativa. Ele não foi feito para a divulgação geral. E as pessoas falam, putz, que legal, vamos ensinar sobre o Descobrimento do Brasil para as crianças agora e adaptar esse roteiro para o contexto educacional. É um bom filme, vale a pena ver, dentro do parâmetro que ele foi feito. O argumento na época, pegando o exemplo do cinema, no começo do século XX, era que a gente tinha que aumentar o acesso à educação. Era uma política pública. A gente tinha que aumentar o acesso à educação e fazer isso para atingir um público muito distante. Já tinha o discurso no Brasil de que a gente tinha um país continental e que a gente precisava atingir os públicos mais distantes. E esse era o propósito do uso das mídias no contexto educacional. Já se sabia, e ainda sabemos, que quando você tem um custo muito alto, você pressupõe um público de massa. Naquele contexto, naquele momento, quando você produzia recursos educacionais, você tinha que pensar no público de massa para distribuição, porque os custos eram muito altos. E no nascimento do cinema já foi assim. E o cinema educacional não foi diferente. E a massa, em princípio, pressupõe uma noção de homogeneidade. Você faz um filme. Você não vai fazer 14 filmes de descobrimento do Brasil, um para o Maranhão, um para os índios. Você vai fazer um contexto um pouco diferente. Você vai fazer um filme só e vai distribuir para todo mundo. Essa noção de novas mídias começa a permear muito do que a gente pensa na educação no ensino básico ao longo do tempo. O ensino aberto, muita gente bota lá para correspondência. A gente pode voltar muito antes disso, se você quiser. Mas o cinema começa a popularizar isso, rádio, televisão. E depois a gente entra nas universidades abertas, formalmente nas instituições, lá para os anos 60. No ensino básico, a gente começa a discutir essa palavra de educação aberta, ou aberto entra na discussão, quando entra o movimento de open schooling, particularmente na Inglaterra, nos anos 50, que depois os americanos pegaram e fizeram uma polvorosa em cima disso. Mas o open schooling era uma ideia de abertura no sentido de várias dimensões da educação básica. Pensar no espaço, fazer com que o espaço fosse literalmente aberto, aquela ideia de quebrar as paredes, começa no jardim da infância no Reino Unido. A noção de tempo flexível, de você não ter que aprender naquele exato momento, sentar para mexer naquele negócio, aquela hora, porque todo mundo tem que sentar naquela hora e fazer aquele negócio. O agrupamento condicional, no sentido de que se você tem dois anos e o outro tem três, não interessa, se vocês querem fazer a mesma coisa, vocês podem sentar e fazer naquele momento. E a mediação do professor como um elemento essencial, é que o professor não ficaria ali palestrando. Isso, que se eu tivesse tirado o slide aqui, open schooling, falaria, nossa, você está falando de educação aberta contemporânea. Isso é jardim da infância da Inglaterra da década de 50. Esses princípios já saem de lá, e a gente esquece que eles vieram daquele contexto.